Mind Building, o canal com os cortes mais importantes do seu dia, dos maiores conteúdos fitness nacionais. Aqui na descrição estão alguns links de cursos que tornaram esse canal possível. Já curte o vídeo, se inscreve e não esquece de ativar as notificações. Então senta aí e aproveita. Vou falar um pouquinho de índice glicêmico. A gente sempre olha a tabela de índice glicêmico. Tá, mas aquele, vamos imaginar, a banana, pra mim vai ter um índice glicêmico, pra você vai ter outro. E qual que é a diferença? Onde que tá o determinante do índice glicêmico? Além do alimento. A microbiota. Então você ferra a sua microbiota, também o impacto na glicemia vai ser pior. Então vai gerar ali mais hipoglicemia depois da refeição. Uma hipoglicemia pós-prandial. Uma bola de neve. É uma bola de neve. Agora, uma microbiota adequada, você tem uma melhor metabolização daquele carboidrato e vai ter uma glicemia mais constante ali ao longo do seu dia. Entre as refeições, é interessante que a glicemia seja estável. E, por exemplo, alguém com uma ótima microbiota, a gente consegue... Eu digo isso com base em... Vamos imaginar, um paciente que eu acompanho, com teste de microbiota, que eu tô acompanhando tudo o que ele tá fazendo. Mesmo ingerindo, às vezes, alimentos que teoricamente tem um alto índice glicêmico, uma alta carga glicêmica, que tem essa diferença também, ele não tem um grande impacto na sua glicemia. E aquela glicemia, a insulina do cara tá sempre 3, 4 e mesmo dá-lhe carboidrato alto. Enquanto o outro dá uma aumentadinha na injeção de carboidrato, vai lá pra de 15 a insulina dele, né? Só pra ter uma visão com relação a isso.